Bom dia! Bom dia gente, nossa GoPro deu problema agora de manhã, tentamos de todos os jeitos, eu e Wes iniciar o vídeo na cidade, mas não deu certo, e agora já no meio do caminho, amanheceu, aí eu parei ali, consegui arrumar ela, dar uma ajeitada, e voltamos a gravar. Hoje eu mandei a minha mochila, porque eu estou com muita dor nas costas, desde ontem eu tive um enxeramento muscular, o músculo que sai da coluna e vai para o braço direito, não sei qual músculo que é, mas doeu muito, estou tratando desde ontem com comprimidos e pomadas, e por isso resolvi mandar a mochila para não correr o risco de machucar ainda mais. Ontem sofri muita dor, e hoje está melhor, mas também estou sem a mochila, né? E deixei para vocês aí umas imagens dos peregrinos passando, gente, muita gente, muita gente no caminho, olha para trás, quem aí já assistiu The Walking Dead? Parece uma marcha de zumbis no The Walking Dead, mas são muitos peregrinos nessa parte final aqui, muita gente fazendo o caminho, muita gente para comer, muita gente para tomar café nos bares, muita gente para usar os banheiros, então assim, é bem aglomerado mesmo essa última parte. Estamos na reta final, faltam três dias para a gente acabar o caminho, quatro se a gente for contar o dia de hoje, e já vai ficando aquela dorzinha no coração, sabe? Porque, gente, a vontade que dá é chegar em Santiago e voltar para Sanjão e começar tudo de novo. É muito bom, é transformador, sabe? Fez coisas por mim, assim, curou coisas em mim que estavam machucadas e... e doentes há muito tempo, e eu estou muito feliz por isso. Então, se você tiver oportunidade, eu sempre falo isso em todos os vídeos, venha fazer o caminho, não pense duas vezes, passe o caminho, vale muito a pena. As experiências, as pessoas que você conhece, é muito bom, sabe? É muito renovador, vamos dizer assim. É como se recarregasse todas, como se resetasse você, sabe? Assim, espiritualmente, sentimentalmente, não sei nem se existe essa palavra, mas como se desse um reset total e você ficasse novo, como se limpasse teu disco rígido. Eu estou muito contente. Venha. Olha, pessoal, faltam 88 quilômetros a partir daqui para chegar a Santiago. Pensa, que jornada, hein? Que jornada. Então, o prédio vai acabar. Pessoal, como vocês sabem, eu gosto de conversar com as pessoas, a gente está viajando com o Giacomo já há alguns dias, e eu quero perguntar para o Giacomo por que ele está fazendo o caminho. Giacomo, por que você está aqui no caminho? Por que você tem escolha de fazer o caminho de Santiago? Eu te digo, não foi mais uma escolha, mas talvez foi uma chamada. Eu penso assim, muitas vezes, eu me chamo por vários motivos a fazer o caminho, vários personagens. E para mim, por exemplo, em esta casa eu precisava de estacar a cabeça, de vários problemas personales, coisas, família, ex garoto. Então, eu precisava de esta experiência. E então, o motivo é esse. E o sentido por que eu estou fazendo ainda não é claro, mas eu seguro que, na final, tudo será mais claro. Receberão as respostas que procuram e ter uma ideia clara sobre todo o discorso. Se o que aconteceu bem é porque você quer arrumar tantas coisas na sua cabeça que podem estar errado ou um pouco perdidas? Sim, sim, absolutamente. Mas, infatti, o caminho de por si é uma caminhada continua, é um viagem. Mas, em realmente, o caminho verdadeiro, como muitas pessoas dizem, como muitas vezes você faz escrito em torno, o faz dentro de você. Então, a frase, o importante não é a meta, o 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 o, é absolutamente verdade. pessoalmente tudo, então quando eu chegará um pouco assim, mas a fim de uma coisa, eu penso que seja apenas o início de outra, então não serão triste antes do que foi antes, mas sempre aperto ao futuro, a fazer uma nova experiência. Graças muito Giacomo, bom caminho! É bom encaminhar vocês. Paramos aqui no minutinho de café de descanso, e é todo italiano gente, todo italianinho, essa aqui ela está perdida no bando, a única brasileirinha aqui, paramos para tomar um café e a gente vai fazendo amizade, nós estamos andando com esse pessoal faz muito tempo e é muito gostoso esses momentos assim que a gente para e conversa, nós temos uma rotina aqui de muitos dias a gente fazer uma prece, a Ana faz a prece, a gente acompanha ela, e hoje nós vamos convidar vocês para ouvir essa prece aqui no caminho, ouçam porque é muito legal. É o Salmo 91, que é o Salmo da Proteção. Salmo 93, que é muito legal! Nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua vida Porque os teus anjos darão a ordem e o teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão em suas mãos Para que não tropeces com teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Por quanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Por lua em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia E lá o retirarei e o glorificarei Partaloei com a honjura de dias E lhe mostrarei a minha salvação Amém E é isso pessoal A gente precisa desses momentos mesmo de introspecção No caminho de oração Isso faz um bem pra alma muito grande Vamos que tem estrada, hein? Vim de lá pessoal, ó A gente tá vendo aquela galera ali Estamos indo pra lá E o dia tá muito gostoso pra caminhar Espero que vocês tenham gostado aí de ver o nosso oração e o salmo Que a gente sempre faz aqui nessa rotina E o dia tá tão gostoso, tá tão leve, sabe? E a gente tá pensando em dividir mais esse restinho aqui Fazer mais uma parada, tipo pra ir mais devagar Demorar um pouco mais pra chegar Porque realmente tá muito gostoso E o clima tá ajudando bastante Porque o sol tá saindo só bem à tarde E aí a tarde a gente já está lá, né? Já chegamos Então caminhar nessa parte da manhã até a 1, 2 horas da tarde Tá bem gostoso Eu mandei hoje a mochila Enviei a mochila Paguei 3 euros pra mandar Gente, é tão mais leve caminhar sem a mochila Mas assim, faz muita falta Porque eu tô caminhando com a mochila tem quase um mês, né? E ela já se tornou parte de mim Então, tô sentindo falta Mas te digo que é bem mais tranquilo caminhar sem a mochila Bem mais gostoso, né? Dá pra ir um pouquinho mais rápido E acho que nesses últimos dias Eu vou mandar a mochila todos os dias Pelo menos eu vou mais tranquilo Aproveito mais Quero aproveitar esses últimos instantes aqui Esse caminho maravilhoso Gente, tô muito feliz Muito feliz De tá fazendo esse caminho De tá terminando esse caminho Apesar das dificuldades Apesar de termos gastado um pouco mais do que a gente esperava Mas faria tudo de novo Valeu muito a pena Pessoal, viemos de cá, ó Um lugarzinho que não tem nada Só tem esse barzinho Mas olha que bonitinho É um albergue Muito bonito E chama Formiga O lugar É um hostel E tem um restaurante também O Wes e a Ana já estão aqui dentro A Ana vai pegar uma cervejinha Que é de praxe, né? Uma cervejinha faz bem Mas olha que lugarzinho gostoso Nós estamos ali tomando sol pleno Acho que faltam mais ou menos uns oito quilômetros pra gente chegar O Wes tá ali descansando um pouquinho Vamos talvez comer alguma coisa Beber alguma coisa aqui Chegamos já no albergue Aqui chama albergue Buen Camino Nós gostamos bastante do albergue Vocês gostaram do albergue, menino? Gostei Sim, muito Pagamos 10 euros O banheiro é super bom Tem lugar pra colocar shampoo, condicionador São pequenos detalhes que a gente observa nos albergues, né? Você chega no banheiro Não tem um lugarzinho pra você pôr o toalha Não tem um lugar pra você pôr o seu shampoo Se as coisas de banho Nem te cabe Já é ruim, sabe? Os banheiros são muito pequenininhos e tal Mas a maioria não tem onde você pôr essas coisas Aqui tem O quarto ficou só pra nós Aqui é um quarto bem legal Ficamos nós quatro aqui, ó A Ana tava dormindo aqui em cima Aí ela não quis ficar por conta do teto ser um pouco baixo Ela foi e colocou aqui, ó A cama dela O colchãozinho dela Tá super legal Vamos sair agora pra comer alguma coisa E aí eu mostro pra vocês o que a gente vai comer Eu achei que foi super legal os 10 euros, né? Sim, bem legal E o dia foi muito gostoso Vocês viram aí pra trás Foi muito bom caminhar O Wesley passou um pouquinho mal hoje Eu caminhei sem mochila por causa da dor nas costas Amanhã talvez vou mandar mochila de novo E aí a gente vai vendo como é que vai seguindo Tá acabando Tá chegando o finalzinho E vai dando um apertinho no coração, né? A carinha dele lá já, gente, ó Tá super tristinho Mas então vamos comer alguma coisa E a gente mostra pra vocês Cidade bem bonitinha Tem muitos restaurantes E assim, eu quero comer hoje o polvo, né? Tá todo mundo falando que a especialidade aqui da Galícia é o polvo Mas ainda não achei o lugar que faça Vamos ver Estamos procurando Nós estamos aqui na Catedral de Palas del Rey Eu vou tentar mostrar pra vocês, tá vendo? Vista aberta Ah, eu acho que tá terminando essa, gente Está tendo missa, pessoal, então eu não consigo entrar lá dentro E mostrar a igreja pra vocês Mas a igreja é bem bonita E aí depois se a missa acabar, a igreja ficar aberta Vou ver se eu consigo entrar Mas a igreja é bem bonita Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau